Logo após esse crime, ele roubou o carro do motorista de aplicativo Uber. O Estado não saiu para trabalhar com o seu carro, tendo o carro roubado por um criminoso, portando um revólver Cali 38. Logo após esse fato, foi irradiado via rede Copom as características do veículo e do criminoso. Logo após, uma viatura de Rotam deparou-se com esse veículo. Foi realizar tentativa de abordagem, porém o criminoso evadiu. Logo após perceber que não iria lograr isso na tentativa de fuga, desceu do veículo e atirou contra os policiais. Houve essa injusta agressão, resultando no criminoso alvejado, sendo socorrido à UPA do senador Canedo, porém não resistiu e veio a óbito. Os policiais todos passam bem e o veículo foi restituído à vítima. Graças a Deus. O Tenente Rocha, eu estou vendo ali, inclusive, que a arma, a foto da arma ali, parece que ele descarregou a arma mesmo, atirou foi com vontade, né? Constituição, ele desembarcou do veículo, ele percebeu que não iria conseguir fugir da equipe de Rotam, então ele resolveu descer do veículo, já atirando contra a equipe, que não restou outra alternativa se não revidar essa injusta agressão. O Tenente, a sociedade, ela fica muito tranquila. Quando eu moro ali para aquela região de Canedo, e aí quando os policiais da Rotam saem de manhã ali para ir para a rua, para ir para o trabalho, para acompanhar o dia a dia da sociedade, a gente percebe que há uma aceitação muito grande da população. E essa presença da polícia militar, dos senhores na rua, que traz, na verdade, essa segurança para a população. E aquela história, né, Tenente, a polícia não está aí para matar, não, mas o criminoso acaba escolhendo não ir preso, leva sempre a pior, porque a polícia é preparada para atirar, o bandido não. Positivo. Meu irmão, obrigado pela sua participação, agradeço também ao pessoal, o Roy, que está aí atrás, os meninos que estão aí com o senhor, tá bom? Obrigado de coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.